Música Olha a ponte ali Olha o colégio na ponte como está Água na janela Olha a ponte do Farrula Os carros desceram na enxurrada Ficaram tudo encalhado no parapeito da ponte Você não sabe o que é ponte Olha, aqui lá é o mercado Olha, você tem que dar ato você não deixar Música 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 Música